Parceiros no Mercosul e na gestão de uma das maiores hidrelétricas do mundo, a Itaipu Binacional, Brasil e Paraguai discutiram hoje um novo acordo tarifário de energia e também a ampliação de parcerias comerciais. Durante o encontro, o presidente Lula se comprometeu em achar uma solução favorável aos dois países e afirmou que planeja visitar o presidente paraguaio Santiago Penha em Assunção para discutir o acordo. No encontro entre os presidentes, Lula e Santiago Penha trataram sobre o Mercosul, parcerias comerciais e obras de integração, como o corredor bioceânico, que deve garantir um caminho mais curto aos mercados asiáticos. Mas o assunto principal foi o preço da energia vendida pela hidrelétrica de Itaipu. O impasse sobre o valor da tarifa se estende desde o ano passado. Enquanto o Paraguai defende o aumento da tarifa, o Brasil quer reduzir ou manter o preço pago pela energia. A hidrelétrica fica na fronteira entre os dois países. A taxa é discutida todos os anos e serve de base para cobrir as despesas do custo unitário dos serviços de eletricidade. A tarifa, que está provisoriamente fixada em 16 dólares por quilowatt, é um dos entraves na negociação. Após 50 anos e o fim do pagamento das dívidas pela construção, Brasil e Paraguai trabalham para a revisão do tratado que define sobre bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade do empreendimento. Nós temos que fazer uma discussão profunda sobre o anexo C. Quando foi feito Itaipu, quando foi feito o tratado, se estabeleceu que ao vencer o acordo, 50 anos depois, nós iremos fazer uma revisão do anexo C. E eu tenho muito interesse que isso seja feito o mais rápido possível e que a gente possa trabalhar para apresentar, tanto ao Paraguai quanto ao Brasil, uma solução definitiva de novas relações entre Paraguai e Brasil na gestão da nossa importante empresa Itaipu. O presidente Santiago Penha convidou o presidente Lula para uma visita oficial ao Paraguai que dará continuidade às negociações e destacou que o encontro de hoje foi positivo para a construção de um tratado. O Brasil é o principal parceiro do Paraguai. O Brasil representa nas diferentes áreas do comércio, migração. Você sabe que o Paraguai recebe uma das maiores imigrações dos brasileiros fora do Brasil e eles contribuem no desenvolvimento do Paraguai. Eles fizeram um trabalho muito importante no crescimento da agricultura do Paraguai. O Paraguai hoje é um jogador muito importante na produção de proteína vegetal e proteína animal. E junto com o Brasil estamos praticamente dominando o comércio mundial. E temos a nossa parceria no Mercosul. O Paraguai hoje tem a presidência pro-têmpore do Mercosul. O presidente Lula tem a presidência do G20. E esses espaços são muito importantes e para nós trabalhar juntos com o Brasil é uma prioridade.